Obrigado. 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 e a parte da Lula, até a parte da Lula, e o Pai Kóm érante. A parte da Lula, a parte da Lula e o Mar e a parte da Lula, e o Maruatéia. a a a a a a Eu sou eu para o pessoal, mas eu sou eu para o pessoal. Eu queria que vocês fossem. O que vocês estavam se torne à Cô? Os seus processos estão levando. Os processos estão levando de um grande mundo. Os processos estão levando. Eles vão levar para um estresse. Eu estava levando aqui. Os processos estão levando ao mundo. Os processos estão levando. Eu não sei. Eu tenho que acontecer no festival. Eu tenho que sermos que gostam do pequeno. Esses assim eu tenho que ter muito tempo para vir. E... Eu tenho que ter muito tempo do que quando a gente tem que estarei. Eu tenho que ter muito tempo para as pessoas. Mas eu tenho que ter muito tempo para a gente. Ok. os cairos os meus os e os deus é muito ruim todo mundo está tudo está e temos que ir nao daquele momento mas não é um momento a pessoa thing se ver com o crumb caos e só e só a e e o o o o o o o o Então, eu soube que eu soube, que eu soube que eu soube. O que é o que é o que é o que é o que é? e aí E aí Eu vou ver o que é o rãn agora. Eu te amo. o o trá que eles nos conhecemos a gente está com a dois planos como os carros da E aí 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 E aí